Meu primeiro jogo, 10 jogos sem ir para o jogo. E eu acho que estava se reformulando, e foi na época que estava na zona de rebaixamento, estava se recuperando. É, estava saindo, estava se recuperando. Tu chegou depois ou antes da confusão de... Depois. Chegou depois da confusão de... Ele tem que ser igual o Dedé, ele é ruim, mas ele ser dedicado. E tu veio do Benfica para o Vasco, não foi? É, aí eu começo a minha história no Vasco, em 2010. Mas foi tranquilo, assim, você acha que essa torcida para a Europa... Eu anotei aqui uma parada para te perguntar aqui. Tu acha que isso facilitou a tua carreira ou dificultou a tua recolocação aqui no Brasil? Então, assim, em formas gerais, tu acha que foi melhor, foi bom ou foi ruim tu ter ido muito cedo? Foi bom. Foi bom? Foi bom porque eu aprendi muita coisa, foi ruim que eu joguei pouco, mas muito por minha culpa, né? O que você fala? Eu tenho... Tu acha que foi por isso? Porque esqueceu a camisa? Foi, foi, foi. Tu acha que isso manchou? Manchou. Manchou a tua passagem? Manchou e eu não tive oportunidade. Se eu tivesse sequência de jogo, eu com certeza eu ia muito bem. Cara, porque tu é jovem, né, cara? E aí acabou também que eu fui fazendo escolhas erradas e achando que, como eu falei, achando que era o dono do mundo, achando que só eu estava certo. E a volta para o Brasil, ela não foi uma volta tranquila. O Vasco não me queria. Ele queria o Éder. O Éder tinha acabado de fazer um campeonato no Atlético, foi vendido para o Benfica. E aí eles queriam o Éder. E aí o Chico, na época, que era o scout do Benfica, e ele me ofereceu. A minha sorte foi que o Rodrigo me conhecia, porque na época ele queria me levar para o Grêmio, quando eu era da base, o Rodrigo era da base do Grêmio, o Rodrigo me conhecia e o PC me conhecia também, porque de ver jogos e de saber da base, quem são os melhores da base do Rio, aí tinha meu nome. Aí eu tenho o Felipe Basco também, você quer? Não, pode trazer. Mas eu vim de contrapeso, eu não vim como a contratação, até porque o Vasco na época era a volta do Felipe, tinha que acabar de contratar o Zé Roberto, o Éder, pô, aí chega eu. Chegou nesse bonde aí? Cheguei nesse bonde aí, mas eu fiquei esperando 10 jogos para jogar, 10 jogos. Eu chego e... E você tem o perfil do PC. É, era... Nessa época, jovem, caramba, forte. Jovem, forte, pegada. Pegada, perfil total do PC. Mas aí, na época, tinha acabado de subir o Rômulo, que era do clube, tinha o Rafael Carioca. Esse moloco jogava pra caralho. Muito, jogava muito. Tá jogando até hoje, né? O Rafael Carioca joga lá no México. No Tigre ou América do México? No Tigres. No Tigres, né? O Tigres. E aí, eu ia na época, volta naquilo, hoje tá uma teta de 23 jogadores e é só 18. Eu ia sempre pro corte. Mas a mulher é aqui, né? 20 anos, corte, toma. Corte. Tu volta com 20 anos, cara. 20 anos. 20 anos. E aí, eu vou indo, treinando sempre muito bem, sempre muito dedicado e pensei, ó, o PC conversava muito comigo. Vai, vai, tranquilo que eu vou te dar a tua oportunidade. Só a Juca. Não, 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 é, dava mais, mas aí eu chupando direto a Bala Juca, ó, tá, chupando a Bala Juca. Dá mais uma, dá dois. Só a Juca. Tá. E aí, até que aconteceu, cara. Teve uma, tive uma chance e aí eu falei, né? Quando eu tiver meio minuto, eu tenho que aproveitar. E como é que você aproveita que você, do meio pra frente, bate falta, tem que fazer gol, cara, pra chamar atenção. Na minha estreia, no Vasco, eu fiz um gol, pô. Foi o Castelão, no Ceará. Foi mesmo? A gente tava ganhando o jogo de 1x0, ele me botou pra fechar a casinha e eu passando. Você pega isso. Nossa, de dentro aqui, ó. Me xingando pra caramba. Pô, me xingando pra caramba, cara. Botei você pra fechar a casinha e eu querendo fazer gol, porque eu preciso mostrar. Eu quero ter mais minutos. Aí, pum, uma falta na entrada da área. Aí eu bato, a bola bate na barreira, volto, pum, perna esquerda, gol. Aí, no outro jogo, era Atlético Mineiro em casa. Eu lembro do exato, porque, pô, é a minha trajetória, né? Atlético Mineiro em casa, ele já me bota jogar mais 30 minutinhos. Eu tinha jogado 9. Eu entrei faltando 9 minutos pro jogo acabar contra o Ceará. Aí fiz um gol. Aí, no jogo do Atlético em casa, 30 minutos. Eu falei, pô, já ganhei mais minutos. Fui bem de novo. Aí, no outro jogo, Palmeiras. Aí, eu já fui titular ali, no Palmeiras, no terceiro jogo. Mas, sendo que isso, eu fiquei 10 jogos sem ir pro jogo, pô. Até meu primeiro jogo, 10 jogos sem ir pro jogo. E eu acho que tava se reformulando. E foi na época que tava na zona de rebaixamento. Tava se recuperando. É, tava saindo. Tava saindo. Tu chegou depois ou antes da confusão de... Depois. Chegou depois da confusão de... Tem que ser igual o Dedé. Ele é ruim, mas ele ser dedicado. Entendeu isso? O torcedor virou pro Dedé no meio da confusão, pô. Vocês tem que ser igual o Dedé. Ele é ruim, mas ele é dedicado. Ele dá... Ele falou, pô, que isso, cara? É o Dedé. Mas, na época, ele tava começando, né? Começando. Aí, depois, esse mesmo torcedor deve ter vergonha dele ter falado isso. De falar isso do Dedé. Verdade. O Dedé era o mito. A confusão também, né? Tu teve essa, teve a confusão lá em... Lá no Porto Belo. Lá do... Do Camarão? Do Camarão. Do Camarão e Dois Massa e Calto. Carlinho, cara. Chegou depois, né? Eu cheguei depois, mas tu lembra da confusão do Fluminense no vestiário? Pensei, Carlinho. Pô, eu tava do lado dele, eu que segurei o Carlinho. Os dois levantaram, eu falei assim, vai dar porrada. Eu peguei a cadeira, puxei pra trás, eu falei assim, eu? Eu vou separar. Eu separo um, o outro fica puto. Eu separo o outro, o outro fica puto. Deixa que... Deixa que as cobras se... Só cobrão, pô. Eu tirei, eu tirei o Carlinho. Lembra disso? Eu lembro, eu tirei o Carlinho, pô. E pra mim, aquele jogo foi o melhor jogo que eu vi o Calas Albers jogar depois. Caralho. Fluminense. Vasco Fluminense no Maracanã. Foi quanto jogo? Acabou com o jogo. Foi 2x2 jogo. Foi 2x2 jogo, jogo fera, pô. Mas a gente faz 2x1, e aí o Fluminense, tanto que o Fluminense é campeão esse ano, né? O Fluminense 2010, pô. Eu joguei esse jogo. Deco. Belete. Deco. Fred. Fred. Sheik. 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 Pô, time bom dos caras, pô. Era Unimed, né? Era Unimed, é 2010. 2010. Qual fofoca? Das três? Não, essa treta eu já contei aqui várias vezes. Foi quando ele não tava. A gente tava fazendo uma intertemporada na Copa de 2010. Cheguei depois. Chegou depois. Cheguei bem depois da... Na intertemporada. E o Vasco tava na zona de rebaixamento. E ia ter folga. Aí o PC decidiu não dar mais a folga. E os guerreiros ficaram meio chateados. E aí, tudo que... Eu tomava uma cerveja, acho que na casa do Sheik. Era de Mangaratiba, né? Era de Mangaratiba na casa do Sheik. E ele vieram fazer um churrasco lá. Só que o hotel não tinha bebida alcoólica pra gente. Aí conseguiram no câmbio negro lá, umas cervejas. Um monte de cerveja, levaram pro quarto que tava do lado do meu. Não tô tirando onda. Mas eu tava do ladinho assim. Eu e o Carlinho no quarto. Eu pensei que tu não ia falar você e quem no quarto. Eu e o Carlinho. Um maluco. Eu e o Carlinho no quarto. E do lado aqui, acho que era o Zé e Nunes. Lembra do Nunes? A risada já diz tudo. Os caras tomando cerveja, o caramba, lá no quarto. E eu, com o pressentimento, assim, eu não sou dessas porra de... Ai, o cara vai dar merda. Experiência. Vai dar merda. Não tem como não dar merda. E eu olhei pela janela, de frente pra praia, baixo. Tava o PC, uma espreguiçadeira, assim, uns 50 metros, assim, na praia. Até porque o hotel, ele toma conta da praia, né? O Porto Belo. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E vinha o Ramon. Ramonzinho lateral, que tá hoje no Sport TV. Cuidate. Vamos lá, os cató lá, maluco. Eu falei, Ramon, vai dar merda. Fica aqui, irmão. Pega o videogame. Vamos jogar o videogame aqui. Não, vamos lá. Ramon, fica aí, cara. Fica aí, vai não. Vai dar merda. Ramon é sempre... Vai dar merda. Vai dar merda. Ramon é empolgado. Muito. Muito. Pô, Rafael Carioca... Tinha dois. Tinha dois. Rafael Coelho, Rafael Carioca. Cara, tem muita resenha dessa porra, desse Porto Belo. Nunes, é... Aí os caras ligaram pra recepção e pediram... Uma porção de camarão e dois maços de calta. Foi mesmo. Foi, pô, tava lá. E aí foram perguntar pra comissão, né? Quarto do jogador. Posso fazer uma lágrima? Ao vir, faz o que tu quiser aí, pô. Vai, vai. Aí... Quem foi levar a parada foi o PC, pô. O PC chegou pra levar o treinador. O bastazão de rebaixamento. Do brasileiro. Quem abriu a porta. Quem abriu a porta foi o médico. PC. PC também, PC. Abriu a porta foi o médico. Meu irmão, o quarto parecia uma sauna a vapor. Uma fumaceira do caralho. A galera, os caras... Cerveja. Os caras falavam cigarro, cerveja. Enfim, uma fusão da porra. O que eu tinha pra fazer... Faz uma cervejinha, PC. E o Ramon, me agradecendo horrores. Porque... Porque ele não foi. Porque ele ia estar junto. Mas acabou que a merda ficou igual pra todo mundo. Quem tava, quem não tava. Quem... Ficou pra todo mundo. Enfim, eu não ter ido. Não me ajudou nada. O PC continuou me dando bala a juca. Continuou dando no meu pescoço. Mesmo eu jogando bem. Mas enfim. Já passou. Pronto. Desabafei. Tinha vontade de botar o Dedé pra jogar. Não, tudo bem. Mas tem outro lugar. Tem dois zagueiros no time. Que era o outro. Cezinha, né? Cezinha, Tite. Enfim, mó galera. É, Titinho. Não, porque quando eu cheguei, ele me deu a juca. Vai ser meu olho dentro do campo. Vou fazer isso aqui pra me ajudar. E eu já tinha tomado uma juca dessa na Alemanha. E eu não me preparei. Ele me enganou de novo. Eu fui enganado duas vezes. É culpa minha. É culpa minha. Eu fui enganado duas vezes. Com a mesma história. Mas enfim. Já passou. Faz parte. O quê? Faz parte. É, faz parte. Mas esse tipo de coisa, quando é opção, foda-se. Ó, prefiro ele, não você. Não, isso é verdade. Foda-se. Mas não precisa te dizer que você vai ser isso, você vai ser aquilo. Entendeu? Entende o que eu tô falando? Eu tô entendendo. Ah, eu passei. Tô entendendo. Eu passei por isso. Hoje com 34, você sabe como é que funciona isso. É, eu passei por isso também já na bola de... É normal. As pessoas que... É, acontece. Acontece. Mas enfim. E tu chegou... Momento difícil, né, cara? E o time era bom. Muito bom. O time era bom. Foi a base pro campeão da Copa do Brasil. Bom mesmo. E no ano seguinte, porra... Chegou um monte de gente boa, né, cara? E tu já tava inserido. Eu já tava ali, é. E o PC também, ele... Assim... Pra mim, uma das coisas que fez com que a gente fosse campeão no 2011, na Copa do Brasil, porque a gente chegou com um lastro físico muito grande, porque a pré-temporada, você lembra da pré-temporada de 2011? A gente fez pré-temporada em Atibaia. O quarto era em cima. O quarto era em cima, né? E aí, a gente treinava de manhã, mas fisicamente a gente... Tinha gente que não queria... Eu era um, que não queria subir, porque no treino da tarde ia ter que voltar. Eu tinha que descer. Não, não, não. Não quero. Tanto que eu quebrei minha mão, né? Que eu perco... Eu lembro que tu quebrou a mão. Aí, quebrei a mão, ó. Tu quebrou a mão. Eu quebrei a mão. Porque eu perdi, eu tava muito cansado, pô, nos treinos. 20 anos, eu tinha 20, 20 pra 21 anos. Eu tava muito cansado, porque os treinos fisicamente eram doídos demais. Tanto que a gente começa o Carioca... O Jorge Fóter gostava. Não, muito. Mas era muito... Foi um dos melhores preparadores físicos. Não, o Jorge era sacanagem. É, quando o Chico começava a vomitar, aí falava assim, agora o treino ficou bom. E os mais velhos, e os mais velhos sentem muito. Por isso que os times do PC, nessa fase aí, os velhos vão gemendo e os moleques vão começando a tomar conta, porque era difícil aguentar a intensidade, até porque o nosso lastro físico da carreira inteira não foi desse jeito. Porra, e o PC já botava o GPS. Antes de todo mundo usar o GPS, pelo menos que eu soubesse. Teve até um problema com... Foi um dois, né? Porque os caras não queriam botar o GPS, que tinha que... Os caras não queriam botar o GPS, que tinha que bater não sei quantos quilômetros, eu não sei o quê. 80% do... Intensidade alta. Intensidade. É. E durante todo o treino. Não batia, ele chamava na salinha lá. Não era isso? Era isso. Era isso. E pros mais velhos, era difícil, cara. Porra, como é que eu ia falar pro Felipe com 30 porra de ano? Hoje, tu com 34, tu vai... Eu não vou bater a mesma coisa que um menino de... É isso aí, pô. Tu joga quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Se você treina segunda, terça-feira a 80%, como é que tu joga na quinta? Isso aí. A recuperação é ser fisiológico, gente. A recuperação... Tu quebrou essa mão aí, o quê? Foi subir a escada a perna, tava... Não! No meio do treino. A gente treinou de manhã e foi uma daquelas porrada que o Jorginho dava na gente de manhã. Deu uma porrada na gente de manhã e a gente subiu, descansou, almoçou, tudo. Não, tava dando cãibre em todo mundo no treino, pô. Mas a perna tava boa aí. É, pô. Aí eu fui chutar, eu desequilibrei, tu caí por cima da mão, quebrei a mão, botei pro hip-hopperar. Botei pro hip-hopperar. Ufa, não vou ter que treinar. Não, aí o que aconteceu? A gente começou o Carioca, a gente perdeu o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo, perdeu o terceiro jogo, perdeu o quarto jogo. Mas é porque fisicamente a gente tava ainda recuperando por causa da pré-temporada. Mas depois que a gente pegou esse lastro físico, a gente... Tanto que a gente é campeão da Copa do Brasil e chega até o final do Brasileiro disputando o ponta-ponto com o Corinthians. Não, isso é verdade, isso é verdade. E isso tem muito a ver com a nossa pré-temporada. Com o início do ano. Porque o calendário... Hoje eles te dão 20 dias, mas antes a gente se apresentava dia 2 e jogava dia 11. É isso. Pô. 10 dias. 10 dias. Dá nada isso. Dá nada, pô. Você arrebentou. Hoje não, hoje a gente se apresenta dia 2, dia 3, você joga dia 20. Hoje os clubes têm mais flexibilidade de apresentar dia 8. Começa outro time jogando o estadual. Aí espera pra jogar na segunda partida. Hoje tem mais. Mas em 2011, 2010, 2012, não jogava todo mundo. Não tinha essa.